Salve, salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, urgente, notícia de última hora, e eu tô assim, sem saber o que pensar. A verdade é essa. Eu preciso trazer ele pra iluminar minhas ideias. Só ele ter as respostas pra esse caso do Enzo Fernandes. Primeiro, like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, se torna um membro, né? Já tem um vídeo exclusivo, podcast exclusivo dos membros, então vocês fortalecem aí o canal, belezinha? Cara, o Chelsea avisa ao Benfica que vai pagar os 120 milhões de euros. Olha isso aqui. Primeiro, o contexto, ó. O César Luiz Melo, o Melo é muito bem informado dos jogadores agentininhos, agentininho ele é bom. Aí ele fala, ó. O Chelsea comunicou ao clube que está disposto a melhorar a oferta de 120 milhões de euros, sem jogadores incluídos. Por quê? Mais cedo, mais cedo isso aqui, o Melo tinha falado, ó, que o Chelsea estava disposto a pagar 100 milhões de euros, mais algum jogador emprestado, a escolha do Benfica. Eu acho que André Santos, Dato Fofana, Caçadeiro, no Caçadeiro está aí pro Red. Mas algum jogador que o Benfica preferisse, né? Aí ele fala, Aí agora, ele comunicou ao Chelsea que vai pagar os 120 milhões de euros. Mas aí você pensa, então tá fechado. Não, aí não. Aí fala. Pero em vários pagos, vários pagos, várias parcelas. Aí, meus amigos, aí eu fiquei assim, por que não fez isso antes? E eu não sei o que pensar. E pra iluminar minhas ideias, vai ter que ser ele, velho. Vai ter que ser ele pra iluminar aí e falar alguma coisa, né? Puta que pariu, Chelsea. Vocês estão ficando doidos? Vocês estão burros da cabeça? O negócio tá bagunçado aí, né? Cara, por que não fez essa merda antes? Fez o jogador forçar? Porque agora fala, ó. Ele futebolista se mantém à margem. Ou seja, o Enzo Fernandes tá longe. Ele não vai forçar mais a saída como ele tava forçando antes. Faltou treino, pediu pra sair, falou com o presidente, falou com o treinador. Fez lá, se indispôs com a equipe. Teve que ser disciplinado pelo Roger Schmidt. Aí o Chelsea faz o que faz, cria todo o tumulto. Faz o jogador se queimar com o time. Aí chega na hora e oferece 85 milhões de euros. Aí 9, 10 dias depois oferece 120. Vocês estão ficando doidos da cabeça? Cara, literalmente o Chelsea... Os caras ficam falando que é o gordinho na malada, né? Que tem muito dinheiro, mas não pega ninguém. Caraca! Por que não fez essa merda antes? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas, cara, o questionamento que fica é... Por que não fez essa merda antes? Tá bagunçado o negócio isso aí, cara. Literalmente tá bagunçado. Não sei o que lá. Agora fizeram todo o escarcel. Toda a putaria. A verdade é essa. Aqui nós manda a real. Fez a putaria. Iludiu o jogador. Fez o jogador novamente se queimar com o clube. Aí chegou na hora. 85 milhões de euros. Mano... Aí não dá, né, meu garoto? Aí me ajuda te ajudar. Olha, o Chelsea... O Chelsea pode até contratar o jogador. Seria uma ótima contratação. Mas tudo isso aí foi feito de forma bagunçada. Eu até acho que se o Chelsea negocia com boa-fé, lá atrás... Ó, vamos pagar os 120, mas em várias parcelas, pelo menos quebra esse galho aí pra gente. Eu acho que o Benfica teria negociado. Negociação de boa-fé. Porque muito que o Benfica ficou puto, porque o Chelsea não agiu em boa-fé. Novamente. Fez o jogador forçar saída. Fez o jogador faltar treino. Pedir pra sair. Torcida ficou puta. Aí chegou na mesa de negociação lá. Na hora do vamos ver. 85 milhões de euros. Puta negócio mal conduzido. Puta negócio mal conduzido. Uma bagunça. Uma vergonha. Novamente. Pode até contratar o jogador. Mas todo o processo foi bagunçado. Foi bagunçado. Vamos se organizar aí, galera. Vamos se organizar aí. Puta da burrice. Puta da burrice. Voltei. Pois é. Tipo assim. Cara. Não entendi essa do Chelsea, velho. Não entendi. Fez o que fez. Fez todo o escassel pra chegar agora. Vamos ver. Eu ainda acho. Se eu sou o Chelsea, na pior das hipóteses. Agora, meu amigo, quando você avisa que vai pagar os 120 milhões de euros, você partiu por tudo ou nada. A verdade é essa. Partiu por tudo ou nada. Agora, pelo menos, cara, garante o jogador. Se pra agora, o meio do ano, não sei. Garante o jogador. Ah, vou comprar ele agora e daqui seis meses pego ele. Garante o jogador. Porque o Enzo Fernandes é bom. Novamente falando. Agora, novamente falando. Até tava comentando lá no grupo dos membros. Não concordo com o valor, tá? Acho um puto jogador, como já citei aqui no canal. Foi o único jogador que deve sair por 100 milhões de euros. Que eu vi em loco. Eu vi o Enzo Fernandes em loco. Fortaleza e River Plate. Eu vi. Jogador especial. A Copa do Mundo também dele foi imoral. Cara, não preciso nem falar do jogador. Mas não concordo com o valor. Eu preciso, novamente, ser coerente nesse canal. Porque fiz propaganda pelo Mudrick e fiz. Mas não concordo com o valor. Fiz muita propaganda pelo Lissandro Martínez. Mas também não concordei com o valor. Porque existe a visão no mercado. Existe a visão de um bom negócio. E, literalmente, você pagar 120 milhões de euros pelo Enzo Fernandes, você inflaciona o mercado. Vai te molder na bunda mais na frente. E quem dá um sorriso assim, ó. Do Coringa. De orelha a orelha. Praíton com Caicedo. Barcelona com De Jong. West Ham com Declan Rice. Borussia Dortmund com Berlingham. Vai inflacionar. Todo mercado inflaciona. Porque é um efeito cascata. Mas, enfim. Novamente. Na pior das hipóteses. Pelo menos sai com ele contratado, negada. Galerinha. Pelo menos sai com isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.